MAPOLO PULO MANE MAPOLO PULO MANE Quero saber qual é o teu nome O meu ebedro Número de telefone Moça de Azul Não vale dizer que não Já sabe que eu sou sabichão Prometo amante de paixão Não vai jamais teu coração Prometo amante de paixão Prometo amante de paixão Porque meu amor é grande É diferente de paixão Todo mundo Tu és um monstro de complication Controlo esta situation Já estou em modo seduction E tu já estás na minha protection Stop Conversation Vamos criar uma relation This is a new generation Não dança, tá fora de pé Aê, 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 aê Oh, oh Aê, aê, aê Néguas mal à vispiguez Piquez, piquez, piquez C'est l'amour, y'a pas besoin d'esprit Aê, aê, aê A volo Aê, 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 aê Aê, aê 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 Obrigado.